A técnica utiliza a fêmea do Andes Egipte para espalhar a larvicida nos criadouros. É o próprio mosquito sendo usado para combater a dengue. A gente precisa de um valde, tem uma tela, uma tela onde a gente impregna o produto e água, só isso. Já com a água a gente permite que este pano fique úmido. A fêmea ao depositar os seus ovos nessas estações, ela vai se impregnar com larvicida e vai levar o larvicida para outros criadouros que não tenham sido tratados. Então isso é mais uma ferramenta de controle do mosquito, não substitui as demais. Essa estratégia foi desenvolvida pela Fiocruz em Manaus e agora será testada em Goiânia. Mil estações disseminadoras de larvicida serão instaladas aqui na capital. Será um bairro por região do município, então para cada região da cidade nós temos um bairro com estações implantadas e nós estaremos avaliando se naquela região, naquele local trouxe resultado ou não. Atentos, 90 supervisores de área acompanharam as explicações do especialista na Prefeitura de Goiânia. Cada supervisor é responsável por 10 agentes de combate à dengue. Vamos reunir com todos os agentes e aqueles que forem escolhidos vamos dar sequência no trabalho. A técnica começa a ser testada esta semana. Do início do ano para cá, já foram notificados 27.300 casos de dengue em Goiânia, além de 358 de zika e um de chikungunya. 16 pessoas morreram por doenças provocadas pelo mosquito. E para 2019, a situação deve ser ainda pior. Nós estamos em situação de alerta, não só o município, mas o estado, em situação de alerta para a ocorrência de epidemia em 2019. E essa situação de alerta veio em decorrência do alto índice de infestação encontrado em vários municípios. Em Goiânia não foi diferente. E também pelo vírus 2, que é o vírus que está circulando agora. É um vírus que nunca circulou de forma epidêmica aqui no município. Ou seja, nós temos uma grande parcela da população sem proteção contra esse vírus, podendo adquirir a doença.